Tô ficando surdo aqui Ava, é mesmo? Fala galera, até mais um vídeo aqui dessa vez Hoje eu vou mostrar mais um vídeo de... Não era de jogo Peraí, baixa mais esse volume, pelo amor Tô ficando surdo aqui desse volume Dessa vez hoje Vou mostrar a nova atualização do Super Mario Maker World Geni Mobali Está vindo a versão nova Que é a versão 2.0 Que vai ter muita coisa nova Vou baixar esse volume tudo daqui a pouco Vem aqui, eu tô ficando surdo com esse volume Bom, um inscreve-me pulou Pra gravar essa nova atualização De Super Mario Maker World Geni Que é basicamente o Super Mario Maker 2 Na versão de celular, né? Hum, é mesmo? Eu vou perder esse inscrito Porque ele tá me impedindo muito Ele tá me impedindo muito Então eu vou gravar aqui pra você Eu ia postar um vídeo pra lança sobre os dois pets Então eu vou gravar e vou postar amanhã Um vídeo pra lança sobre os dois pets Bom, primeiramente Aqui eu vou nas configurações Eu vou escolher o personagem que eu quero jogar Eu posso escolher o Luigi Ou Toadette Eu quero o Luigi, mano É porque eu quero o Luigi Se a gente clicar aqui em jogar A gente não vai selecionar nenhum dos modos Olha só A única coisa que a gente... Ai meu Deus, Cracho Bom, vamos então A gente vai ter que clicar aqui em criar Vamos lá então A gente começa com o estilo do Agora eu posso aumentar o volume, né? A gente começa com o estilo do Super Mario World Bom, eu vou fazer só um chãozinho básico aqui Pra mostrar as coisas novas que tem pra vocês Espera aí Só um chãozinho básico até o fim da fase Eu não quero muita coisa assim Um nadinha não Aqui a gente pode colocar uns inimigos aqui Pra a fase ficar mais difícil Coloca uns rumbas aqui Uns culpas Essas piranha aqui Ahn... Se você colocar... Não Ahn... Os itens novos Não sei se o que aconteceu aqui Eita nóis, peraí Paga esse daqui Pronto Bom A gente tem alguns itens novos Esse aqui Eu vou pegar um espinho aqui, ó Colocar aqui Não... Eu não sei os itens novos que tem Mas eu vou colocar alguns aqui Talvez não tem Não tinha nas versões Então a gente chega Esse aqui Vou colocar essa moeda aqui Vou colocar o Yoshi Ahn... Eu vou colocar... Sei lá Olha Nossa senhora Peraí Eu tô... Eu tô cagado aqui Peraí Ô... Pronto Bom O cara vem aqui na frente Que eu nem sabia que Tem spikes agora Será que a Pocahinha atualizou sozinho Meu jogo? E... Porque eu acho que na... Eu acho que isso aqui é novo, mano Esse spike aqui Porque esse spike eu sei que tem no Mario Maker 2 Original Vou colocar uns Bulls aqui também Que a gente pode... O único spike que a gente pode colocar é o bumbum Ahn... É, vou colocar isso mesmo Mas... É... Vamos testar aqui Vamos ver como que ficou Vamos ver, vamos ver Ó, 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 ó Aqui, ó Beleza Pegou a flor de fogo aqui Olha só que da hora, cara O Yoshi Aqui, ó Olha, mano E joga essas bolas de espinho mesmo Olha só Que da hora, cara Nossa, o bumbum aqui, velho Vamos matar esse bumbum aqui, hein Não, burro Burro, bora Ah, terminei É, terminei Legal Bem louco O Yoshi, né Beleza Mas agora eu quero mostrar pra vocês os cenários que tem, né Nossa, só o Luigi Meu Deus do céu, Luigi Dá pra você ficar Ô, Luigi Fica aí Ó, os cenários que nós temos Nós temos a caverna Meu Deus do céu Ó, nós temos a caverna Que a caverna do Super Mario World Que a gente conhece Nada demais É a caverna do Super Mario World Nós temos também O mar, né A água, olha só É nada demais também Nós temos também Nossa, eu tô ficando surdo com isso aqui, velho Nós temos o deserto O deserto tem o Super Mario World também Só que não tem com essa música Essa música é É a novidade também Tem no mar de mim aqui, ó Até que eu gostei dessa música, sinceramente Quem gosta dessa música, comenta aí, hein Música do deserto do Super Mario World, hein Também nós temos a neve A neve também tem do Super Mario World Só que não tem com esse cenário Tem com um cenário mais diferente E ainda bem não tem essa música Bum, 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 bum Nós temos também E o céu tem no Super Mario World Daquela música também tem no Super Mario World Então toda hora que eu for lançar muito Que tá tendo que ficar pra trás aqui Nós temos também A floresta também tem no Super Mario World Só que não tem água E também não tem essa música Essa música é boa também Sabe o que voltou também? Como a gente muda no Yoshi Começar aquele Vocês entenderam o que eu queria fazer, né? É claro Nós temos também A mansão também, a mesma coisa do Super Mario World Com a mesma música Nós temos também o navio Que é a novidade também do Super Mario World Não tinha Não tinha essa música também Criou o plano de cargos e carreira Dos servidores da educação, saúde e do quadro Caralho, tem uma batida ali Eita porra E por último nós temos o castelo Que é a mesma coisa Mas também a gente pode A vez de deixar Colocar um cenário aqui A gente pode deixar o cenário à noite Tem música Que combina na noite É tipo um remix É tipo a música do cenário noturno, né? É que eu gostei muito Com essa música noturna, mano E também nós temos Também nós temos diferenças Ali na fase à noite Do caso aqui Não tá tendo Porque aqui O criador não resolveu Colocar modificações Deixou tipo O primeiro cenário normal Bom Agora a caverna à noite A caverna à noite No Super Mario World Nossa, tô ficando surdo aqui No Super Mario World A caverna à noite No Super Mario Maker, na verdade Na caverna à noite A gente fica de cabeça pra baixo Mas no caso aqui O criador não conseguiu Colocar isso, então Nós temos também a água Que olha só que interessante Ele fica escuro, cara Olha as nuvens Como que fica também na água Interessante, cara Muito interessante isso A água à noite, né? Gente, fica Também nós temos O deserto à noite Que do caso aqui Era pra vir Uma tempestade de areia Só que aqui O criador também Não conseguiu colocar Nós temos a neve à noite Que a gente escorrega A gente escorrega Que nem um Sei lá Eu não sei A gente escorrega muito aqui A plaquinha também Fica com neve, ó Meu Deus, meu Deus Eu tô escorrendo demais Beleza? Nós temos também a A também o O chama mesmo O céu à noite O céu O céu de noite No caso aqui No Super Mario World Doi Make 2 É com as estrelas Aqui só uma nuvem A noite mesmo Então os todos voaram E aqui a gente Temos a gravidade Isso se chama gravidade E aqui nós temos Também a flor Dessa noite Que a diferença Que ali embaixo Tem veneno Um veneno Que ele mata A gente também Pode deixar aqui, ó A gente pode colocar Onde que até vai O veneno, né? Colocar aqui, ó Se você fazer isso O veneno vai subir, ó Pode ser que você Fazer isso com água E também com lava O Yoshi morreu, velho Coitado do Yoshi Melhor que esse veneno Mata, quer ver, ó E morreu E morri com o veneno Deixa eu deixar aqui, ó No dia a água também funciona A água escala A água sobe E lava também E sobe Bom, voltando aqui Vamos colocar agora A mansão À noite Que eu vou mostrar pra vocês Que é a mesma coisa Do de água Só que A diferença é que não tem água Aqui, né? É mesmo, é? Que é escuro também Nós temos o navio também O navio aqui, ó Ele Não mudou nada Realizmente, não mudou nada Só o cenário, né? E por último O castelo Que a gente fica Voando na gravidade E graças a quem lava ainda Yoshi E morreu E o Yoshi Não entendi O que aconteceu? Bom, mas Não é só isso, calma É só isso, calma Não, não é só isso Esse é o tal do Mula Tem muita gente Nós temos também A maior novidade aqui Que também o criador colocou Deixa eu baixar um pouquinho Tô ficando surdo com esse volume Ah, vai, é mesmo? Bom A novidade que o criador colocou Aqui também Que a gente pode solucionar O estilo também Que a gente quer Aparência Eu acho que a gente só tem aqui O Mario Bros O Super Mario Bros 3 E o Super Mario World Não temos ainda Nem o Super Mario Bros You E nem o Super Mario 3D World Bom Vou colocar aqui O Super Mario Bros Olha só Que interessante Olha aqui No Super Mario Bros Temos essa flor Que o Mario Fica Super Mario Land Que a gente fica Com o poder Do Super Mario Land Olha só Deixa eu tirar esse Fica de dia E também o Yoshi Vira uma bota Ele vira uma bota Do Mario 3 E morreu É, mas eu morri Caso da lava, né Bom, vamos lançar Agora todos os cenários O cenário é normal Que não é nada demais Deixa eu só Tirar isso daqui Coloca um fantasminha Camarada aqui Deixa eu voltar lá Para os power-ups Ai, tem essa nuvem Aqui também, ó Cadê? Cadê? Cadê a flor de fogo Normal Beleza O cenário é normal Aqui? Funciona Isso aqui? Funciona Olha o fantasma Pula na bota Vai na bota Quero pular na bota Aí, ó Mario 3, ó Beleza E o final de fase É na bandeira Beleza, né Já já deram, né Para ir se fricar Papel, galera O que eu fiz aqui? Como você é burro Ó, com o Luigi aqui Vamos mostrar o cenário Cenário da caverno Que tem o Super Mario World Super Mario Bros, na verdade É o burro Nós temos a água Que também tem No jogo original Nós temos o deserto Que é novidade Aqui Não tem deserto No Mario Bros 1 Original, ó Eles colocaram uma música Muito da hora, cara Essa música eu gostei, ó Legal Essa música eu gostei Pra caramba Eles colocaram As músicas muito boas, né Para os cenários Que não tem no jogo original Nós temos também A neve, ó Que tem uma música Bem da hora também Ah, os spikes Jogam a bola de neve Aqui É verdade Jogam a bola de neve Como tá no cenário de neve E passei a fase O castelo também fica de neve Que da hora, cara Neve também tem no Mario No Super Mario Bros, né Só que não tem a música, né E a noite também Não tem esse cenário Bom, nós temos o céu Que também não tem No Super Mario Bros original Fica uma música bem da hora também Olha as nuvens Como que é da hora, cara Olha os spikes ali, mano Nós temos também A floresta, né Também Que a floresta também Não tem no jogo original E tem uma música bem da hora também E morri E morreu Né E morri Nós temos também A mansão Que a mansão também Não tem no Mario Maker No Super Mario Bros Com a música bem da hora também Você não é tão bom assim É um fracassado É, morri Droga E nós temos também O navio Que também é novidade Que não tem no Mario Bros original Oh, droga Também Nós temos também O castelo tem no jogo original Também E vamos mostrar agora Os cenários à noite Né Começando pelo primeiro Primeiro As músicas Primeiro eu vou mostrar As músicas só Também nós temos A caverna Nós temos também A água Que é bem da hora Vamos terminar Essa fase aquática Ó, ó, ó Você não é tão bom assim É um fracassado Morri Com um artelo Do Hammer Bro Nós temos também O deserto à noite Que é bem da hora também Meu Deus Misericórdia Uh Nós temos também A neve à noite Que a gente escorrega Que nem Uma patinadora Olha só Ó Bem interessante isso A plaquinha ficou azul também O céu à noite Nós temos a gravidade Meu Deus Espera aí Isso se chama gravidade E só me desculpa Mudar um pouquinho A cor deles, né Nós temos também Nós temos também A floresta à noite Que nós temos O veneno legal aqui Que o veneno Mario Bros É verde, né E morreu E mata você Nós temos também A mansão à noite Que é Você já sabe Também nós temos Um navio à noite Você não é tão bom assim É um fracassado Morri E por último Castelo à noite Mas é só isso Tá uma Nina Nina Nobre Nós temos também Último estilo Último estilo Super Mario Bros 3 Que nós temos Deixa eu colocar Um bloquinho Bem aqui Um bloco Bem aqui Deixa eu te dar Um desses coisinhos Aqui E eu quero colocar Aqui Essa folha Aqui Que tem No Mario 3 Aí Olha só Que da hora Cara Muito da hora Oh droga Levei dano É claro Taca pouco Tudo E o final de fase É O final de fase É num bloquinho Com item Legal Bem louco Bom Vamos voltar agora Vamos lançar Os cenários Nós temos O cenário Na caverna Nossa Que da hora O cenário Da caverna Nós temos O cenário Aquático Que é uma música Bem da hora Pra falar a verdade Nós temos Também O desert Que infelizmente Também O desert Tem no Mario 3 Só que Ele quis Não colocar Uma outra música Ele colocou Uma música Normal E morri E morri E morri Nós temos O céu Também tem no Mario 3 Nós temos Também A floresta Que na verdade Aqui no Mario No Super Mario Bros 3 Parece que aqui nem é floresta É mais um mundo de canos É mais um mundo de canos Porque também no Mario 3 Também tem um mundo de canos O final de fase O final de fase dos castelos São diferentes Vou tentar chegar no final Do castelo Pra vocês verem Ai meu Deus Ali ó É numa ponte Cheio Mario Bros O bumbum não caiu Pra alguma razão Agora eu vou mostrar Os cenários Nocturnos Vamos lá Começando pelo primeiro Primeiro a gente Não tem muita coisa Nós temos também A caverna à noite Nós temos também Fase aquática na noite Desertão Desertão Não tem nada Nós temos a neve Que escorrega Que até falar chega Escorregar aqui Que nem uma patinadora Ó Ih Escorreguei ali Bonito hein O céu Nossa Olha esse céu Que diferente Caralho Tem uma batida ali Eita Que cê tá doido Cê tá doido Bom continuando Vamos Temos a floresta Que tem veneno Embaixo Só que é mundo Ticando com veneno E mata E morreu E morreu Nós temos a Nós temos a mansão Que você já sabe É escuro Nós temos também O navio Olha só Fica azul o chão Beleza Empolgante Empolgante Nós temos também Por último Nós temos o castelo Nossa Olha o castelo O chão muda E ficou o chão Do castelo final Do Mario 3 Isso é isso aí galera Bom Vou colocar um cenário Do deserto Para finalizar Colocar um cenário Do deserto E deixar a noite mesmo Que nós temos a pena Também do Mario 3 A pena do Mario World Né Paguei Não Ele começa assim Quero pegar a pena Né Cê tá doido Pega o Yoshi Vambora Eita 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 Yoshi Droga Não teve nem com o Yoshi Aliás Também Eu ia finalizar o vídeo Só que Eu quero E aqui a gente clica Aqui Nesses Três barras Aqui Clica aqui Nessas chaves de fenda Aqui A gente pode selecionar O Toad Aqui ó Vamos jogar Aqui Com todos Com todos os personagens Com Com todos os personagens Aqui no estilo Super Mario World Beleza Terminou Toadette E Mario Beleza Toadette Também mostrou um pouquinho Que é o né Finale principal E É Não tem menino com o Yoshi De novo né Mas Eu tô pensando assim Eu vou mostrar também No Super Mario Nos outros Remas aqui ó Mario 3 ó Mario 3 Fez os power ups Pelo menos Com a folha Com o flor de fogo ó Eita E o do Mario Você já vira né É claro Vamos agora Com o Luigi Você já vira Então eu vou mudar Já pro direto Pro Toad Do Toad Do Toad Também é bem da hora Olha só Fica azulzinho E o flor de fogo Também é da hora E Toadette Vem cá Toadette Vem da hora Vem da hora né Agora Vamos lutar agora Com o Super Mario Bros Vamos começar Pro Toad Do Toad Já que eu tô com ela Que 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 aconteceu Você não é tão bom assim É um fracassado Brasil Na verdade O Coisa era memo Era um cogumelo Só que Com alguma razão O jogo bugou E veio que o A pena do Mario World Não deu nada né Eu morri né E morreu Agora eu vou mostrar O gigante aqui ó Toadette Nossa Olha o tamanho Da Toadette Meu Deus Ah eu vou pegar A flor de fogo Não era pra pegar A flor de fogo Olha o cogumelo gigante Olha o tamanho Que vocês Que fica Beleza A Priane A Plante Peraí Deixa eu tirar Isso daqui Beleza Eita De Você não é tão bom assim É um fracassado Beleza Buguei o jogo inteiro Agora Vai tentar passar A fase gigante Vai Ah Bom né Vou mostrar agora Com uma Eu não mostrei O Luigi gigante Mas eu vou mostrar Relaxa Toad Vou no Toad Agora Olha só Porra Entendi Beleza Ficou sua cabecinha Ó Vou mostrar agora Com o Mario Eu buguei de novo Porque eu sou o rei dos bugue Eu vou pegar esse cogumelo Fica a cabecinha Salvando Olha só o Mario gigante É Eu perdi meu power up Agora por último Com o Luigi Que eu não tinha mostrado O Luigi gigante Ai ó O Luigi gigante Mas bom galera Esse foi o vídeo Um pouquinho Das novidade Do Super Mario Que o World Engineering Deixe seu like Se não for inscrito Clique no sininho Para receber todas as notificações Deixe seu like E tchau